O Meu Orgulho Vem que o samba já vai começar No embalo do meu leão O meu orgulho jamais vou disfarçar Sou zona norte, sou explosão Vem que o samba já vai começar No embalo do meu leão O meu orgulho jamais vou disfarçar Sou zona norte, sou explosão Nas antigas civilizações Nasce a arte de se disfarçar Se espalhando pelo mundo Com formas de coisa e cantar Em iguais, celebrações Simbolizou a eternidade A força da frente criou Uma olhada passou Em busca da felicidade O teatro se revela Traduzindo as expressões Na trupe viajou E por onde passou Conquistou os corações O teatro se revela Traduzindo as expressões Traduzindo as expressões Na trupe viajou E por onde passou Conquistou os corações Seu brilho Seu brilho Seu brilho fascina o olhar Vê os canais de beleza Os mascarados do palmas Que até plebeu vira realiza Tão bom é extravasar Brincar com a imaginação No baile me trago a trazer Onde posso ser Herói ou vilão Vejo A nossa unidade O sorriso da criança A alegria Vascada na lembrança Vem com samba Já vai começar O embalo Do meu leão O meu orgulho Jamais vou disfarçar Sou som da morte Sou responsável Vem com samba Já vai começar O embalo Do meu leão O meu orgulho Jamais vou disfarçar Sou som da morte Sou responsável Nas antigas civilizações Vamos embora Mistol Passe a arte Se se disfarçar Se espalhando Aquele abraço Conforma as igores A encantar Em rituais Cerebrações Simbolizou a eternidade A moça da frente guiou Uma honra que amassou Em busca da felicidade No teatro se revela Traduzindo as expressões Na turma viajou E por onde passou Conquistou os corações No teatro se revela Traduzindo as expressões Na turma viajou E por onde passou Conquistou os corações Seu brilho fascina o olhar Pelos canais de beleza Com o cascarado Com o pau masqueiro Até o plebeu vira Realiza Tão bom é ele Pra abraçar Com a imaginação Alô diretoria Com o pai que tem o prazer Onde posso ser Herói ou rião Vejo O sorrido da criança A alegria A alegria Agora a minha espáscara Vai subir Vai subir Vem com o samba Já vai começar Com o limbalo do meu leão O meu orgulho jamais vou disfarçar Eu sou o quê? Sou sou o quê? Sou o samba Já vai começar Com o limbalo do meu leão O meu orgulho jamais vou disfarçar Eu sou o quê? Sou zona norte Sou explosão Sou zona norte Sou explosão Sou som da morte, sou explosão Vamos à luta, meu povo!